Oi, tudo bem? Hoje é o nosso primeiro diário de gravidez. Muita gente me pediu, mas eu tava querendo esperar um pouquinho, até porque nesse comecinho não tem tanta coisa assim pra contar, eu tava querendo esperar ter mais coisas pra contar pra vocês, e agora acho que eu já reuni um pouquinho delas. Eu tô de 10 semanas, 10 semanas e alguns poucos dias, e aí queria contar pra vocês como eu tô me sentindo, como tá a minha alimentação, quais são as minhas ansiedades, enfim, pra gente dividir esse momento mesmo. Esse começo de gestação eu acho muito engraçado, assim, porque eu acho que o corpo tá se adaptando a toda essa mudança hormonal, e a gente também se adaptando às mudanças, se reconhecendo. Uma coisa que tá acontecendo assim, que eu tô falando rindo, mas que não é nada engraçado, eu tô meio destemperada. Tipo, ora, eu tô normal, de repente eu fico muito brava, de repente no minuto seguinte eu penso, nossa, mas por que eu fiquei tão brava com aquilo? E é assim, ó, uma oscilação de humor absurda, sabe? Dó de quem tá por perto, tipo o marido. Deve ser bem complicado, porque às vezes eu dou umas patadas nele, às vezes eu fico brava com umas coisas, não sei explicar, eu sei que a irritação vem de repente, e depois ela vai embora, graças a Deus. Na gestação da Lelê eu fiquei igualzinha nesse começo, eu tive essas megas oscilações também. Só que de uma gestação pra outra é muito diferente, porque naquela eu podia ficar sozinha, eu podia me acalmar, eu podia ter os meus momentos, e agora com a Lelê a nossa rotina continua. Uma rotina com criança é trabalhosa, tribulada, e aí não dá muito tempo de você ficar se dedicando a, sei lá, meditação pra se acalmar, sabe? Então essa eu vejo que é uma das grandes diferenças de uma gestação pra outra. Mas de uma forma geral eu ando bem destemperada, eu acho que essa é a palavra, porque não é brava, você não tá o tempo todo brava, você fica numa oscilação maluca mesmo. Graças a Deus eu não tô tendo enjoo. O que eu tenho um pouquinho são incômodos com cheiros, principalmente de comida, tipo comida mesmo, hora do almoço, essas coisas. Mas assim, não cheguei a vomitar, não chego a ficar sem comer. Agora eu tô super cheia de vontades, assim, no sentido de que certas coisas me apetecem e outras não. A maioria delas não me apetece, então eu tô seletiva, vamos dizer assim. Eu tava até me achando meio sem vergonha, sabe? Mas conversando com a minha ginecologista, ela falou que é totalmente normal pra eu respeitar esse meu momento mesmo e comer aquilo que eu tenho vontade. Então é isso que eu tô fazendo. Por exemplo, ontem era peixe aqui em casa, daí eu coloquei o peixe na boca, nossa, eu senti um gosto forte de peixe, eu não gostei. Daí eu falei, acho que foi essa partinha que eu peguei, peguei um segundo, não gostei. Peguei um terceiro, não gostei, eu falei, não quero. Então, devolvi o peixe e pedi pra Cida fazer um ovinho pra mim. Foi a solução ali rápida de substituição de proteína que eu encontrei. Mas isso que tá acontecendo de uma forma geral, eu tenho vontades de muitas coisas e falta de vontade de muitas outras. Eu tô bem chatinha, assim, no sentido da alimentação. Muita coisa não tá me apetecendo. Eu não tenho feito nada muito específico, então, ai, tô tomando muita água com gás, Ai, tô tomando muita coisa ácida. Eu não tenho muito essas vontades. Aliás, eu tô com muita vontade de doce. Eu tô uma formiga. Se antes eu já era, agora eu tô, assim, pior ainda. Mas não sei se isso tem tanto a ver, ou se açúcar é uma coisa que quanto mais você come, mais você quer. E aí, uma vez que eu entrei nesse círculo vicioso, eu já não tô mais conseguindo sair. Os meus cuidados, nesse primeiro momento, não são muito abrangentes. Eu tô tomando as vitaminas, que a minha médica me indicou. Todas elas, que é uma batalhão. Daqui a pouco, quando elas terminarem, ela vai me passar um composto que vem tudo junto, sabe? Por enquanto, eu tô tomando um monte separado. Então, tá bem cansativo. E o meu segundo grande cuidado é tomar muita água. Muita, muita água. Eu acho que a hidratação vem muito de dentro pra fora. Isso ajuda no intestino. Isso ajuda no bom funcionamento mesmo do corpo como um todo. Então, eu sempre abuso da água. Eu sempre tenho a impressão também que eu poderia estar tomando mais. Mas eu tô me dedicando pra isso. Eu tô tomando bastante água. E a terceira coisa é respeitar meus momentos de cansaço, de vontade de ficar mais quietinha. Tô pegando a Lele no colo, mas tô tentando evitar um pouquinho. Coisas que eu não vejo necessidade. Eu falo, não filha, fica no chão e tudo mais. Eu acho que isso é um cuidado que nunca é demais. E se a gente puder se precaver, tá mais tranquila, é melhor. Na gestação da Helena, eu tive alguns sangramentos no início da gestação. Então, eu tenho esse trauminha, essa vivência em mim, sabe? E aí depois detectou-se que eu tinha placenta. Eu tava com a placenta prévia. E eu realmente não podia fazer esforço. Então, eu tenho um receio que isso aconteça. Enfim, tudo que a gente vive, acaba que marca a gente de alguma forma. Uma gestação não tem nada a ver com a outra. A placenta nem se formou ainda, né? Porque são só depois das 12 semanas. Mas são alguns cuidados que a gente acaba ficando mais atenta a praticar. Muita gente pergunta sobre cremes. Eu vou ser honesta. Por enquanto, eu tô usando os meus de dia a dia. E na verdade, eu tô até um pouquinho desleixada com isso. Pra ser bem honesta. O que que tá acontecendo? Eu tô usando repelente todos os dias. E aí, eu passo repelente no braço e nas pernas. É onde eu basicamente uso. Porque aqui fica coberto, né? Aqui a gente acaba enxergando um pouquinho melhor. E aí, esse repelente tá fazendo um papel que ele não faz de hidratante. Eu não tenho usado hidratante nem antes e nem depois dele. Eu fico com medo de alterar alguma coisa. Mas eu preciso até me informar, ver direitinho. E passar a usar hidratante. Porque daqui a pouco vai ser fundamental, né? Tô usando repelente todos, todos, todos os dias. E o que eu tô usando não é o mais forte. Eu tô usando o off. Porque eu me adaptei com o cheiro e eu me adaptei com a textura dele. Eu passo na pele, a pele absorve e não fica aquela meleca. O Exposes, por exemplo, eu passo, eu sinto que eu fico o dia inteiro meio melecada, meio grudenta. E isso me incomoda. Então, eu tenho preferido passar o off e depois se eu vou fazer alguma coisa tarde, eu reaplico ele. Eu tô achando melhor do que o Exposes. Esses dias me perguntaram como eu tô fazendo com as unhas. Não tô fazendo. Assim, eu tenho sentido que tá estragando muito mais fácil por conta do repelente. E eu tento passar de forma, assim, a não usar a unha. Mas isso nem sempre é possível. E tudo bem. A minha prioridade é o repelente e não as minhas unhas impecáveis. Continuo fazendo toda semana, mas elas estão durando menos mesmo. Não tem jeito. E voltando um pouco pra alimentação, também me perguntaram esses dias. Ai, o que você tem comido? Como é que tá a sua alimentação? Posso ser bem honesta? Tá uma meleca. Porque tá acontecendo isso que eu falei pra vocês. Eu tô cheia de vontades e a minha vontade, infelizmente, não é de salada. Então, eu tô comendo aquilo que me apetece. Mas, em algum momento, eu sei que eu preciso me conscientizar e ter uma alimentação balanceada e regrada. Eu não tô muito regrada. Eu nem vou dar exemplos pra vocês porque eu não tô servindo como referência. Eu tô com uma alimentação, ó, bem mais ou menos, assim. Bem mais ou menos. Eu vou tomar vergonha na cara e vou me cuidar melhor. O que tá me deixando meio assim é que eu ainda não engordei. Sei lá, eu engordei tipo grama, sabe? Não deu um quilo ainda. Mas a conta vai chegar, né? E não dá pra ser dessa forma. Não dá pra ser dessa forma pela minha saúde, pela saúde do bebê. E pelos quilinhos extras que vem aí, que eu me preocupo sim. Eu admiro quem não se preocupa, mas eu sempre fico pensando na dificuldade que vai ser pra voltar depois. E aí, eu gostaria de não engordar tanto. As minhas ansiedades desse momento, eu acho que é a Translucência no Cal, que eu vou fazer na primeira semana de abril. Ela é meu foco de agora, de passar esse primeiro trimestre, de fazer as medições e saber que tá tudo saudável, que a Serena tá bem, que ela tá totalmente dentro da normalidade. É isso que a gente espera, né? Assim, que tenha saúde. E o meu foco agora é esse exame. Depois disso, eu já tô pensando um pouquinho assim, em como eu vou conduzir com a Helena. Então, eu quero comprar alguns livros pra me dar conhecimento, pra me dar bagagem, pra eu ver o que faz sentido pra gente. E também na nossa viagem que faremos em família. A gente vai em maio pra Disney. E eu tô assim, super ansiosa. Eu acho que vai ser delicioso. É um mix de coisa essa viagem. É aproveitar em família, nós três. É levar a Lili pra conhecer um lugar legal, que já que a gente vai viajar, a gente escolheu a Disney pra ela. Não tô com grandes expectativas, porque eu acho que ela é muito, muito pequenininha. Pra ser bem honesta, eu já tô pagando minha língua, porque eu era do tipo que falava Ah, eu acho nada a ver levar criança tão pequena assim pra Disney. É, eu acho nada a ver e tô levando minha filha. Eu achava nada a ver e tô levando minha filha, sabe assim? Mas quando a gente tá na situação, é completamente outra. Eu sei que ela não vai aproveitar tão maravilhosamente bem os brinquedos, mas vai ter todo o encantamento, toda a coisa com as princesas, que nesse momento vai me realizar. E aí, em terceiro, nós vamos fazer umas compras de enxoval. O enxoval vai ser muito pra Helena e um pouco pra Serena, porque a Serena vai herdar tudo que era da Helena. Então, eu preciso comprar algumas coisas de itens pessoais, né? Mamadeira, chupeta, que eu não vou reutilizar. E algumas poucas coisas que eu senti que estragaram na Helena, principalmente no começo, roupinhas. E vou fazer a reposição pra Serena usar. E aí, no mais, eu vou comprar, fazer um enxovalzinho pra Lelê, pra essa fase agora que ela tá, que eu já não tenho tantas roupinhas. Muita gente também me pergunta como eu tô conduzindo com a Helena, o que eu tenho feito em relação a ser promovida a irmã mais velha. Sinceramente, eu tô levando a coisa de uma forma devagar, lenta e natural. Eu não fico o tempo todo falando, eu não fico incluindo o tempo todo a Serena, porque eu acho que a coisa ainda é muito abstrata pra ela. Eu acho que a cabecinha dela ainda tá muito nova, ela é muito pequenininha pra entender a realidade. Então, eu tô deixando as coisas acontecerem. À medida que minha barriga crescer, à medida que for se tornando tudo mais real, eu acho que já vai ganhar um senso nela. E o senso verdadeiro, pra mim, só vai acontecer quando a Serena nascer. Quando a Serena nascer, estiver aqui em casa e ela vivenciar essa prática de irmã mais velha mesmo. Então, assim, quando ela me pergunta, e ela tem me perguntado bastante, eu respondo com naturalidade. Ela pergunta cadê o nenê, ela faz carinho, ela conversa, ela me pergunta se tá crescendo. O nenê já cresceu? E aí eu falo, filha, a Serena cresce todo dia um pouquinho. Daí ela fala, mas ela já vai nascer? Não, ainda ela não vai nascer, tá longe. Eu converso com ela de uma forma natural. Mas, vamos supor, se ela faz um desenho e ela fala, ah, esse desenho é pra mamãe e pro papai. Eu não falo, e pra sua irmãzinha. Eu não fico incluindo ela, entendeu? Eu deixo ela na realidade dela. Hoje, a realidade dela, somos uma família de três. A mamãe, o papai e ela. Então, eu deixo essa realidade. E aos poucos, eu vou falando um pouquinho. Esses dias eu mostrei um videozinho de um nenê se desenvolvendo. E aí ela tá fascinada nesse videozinho todo dia à noite. Ela me pede pra ver esse videozinho. E aí ela fala, essa é a Selena? Que ela fala Selena. Essa é a minha irmã? E eu, não, filha, esse é um bebê que tá mostrando como vai ser o crescimento da Serena. Mas não é ela, é um desenho. Eu vou tentando explicar pra ela, mas pra mim ainda não é tão real, assim, na cabecinha dela. É uma coisa muito abstrata. Ela sabe, ela entende, ela fala, mas ainda não sei qual é o tamanho do entendimento dela. Bom, é isso. Esse é o nosso primeiro Diário de Gravidez. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dê um like aqui embaixo, se inscrevam no canal. E já já a gente grava um próximo. Tchau, tchau.